Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio, laborator. Hoje estou aqui na Rua Juli. Vou mostrar para você o que tem de melhor aqui na Rua Juli. Você que é costureiro, você que mexe com artigo de aviamento, vou mostrar para você o que tem de melhor aqui. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você.